Oração do Advento, pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O tempo chegara à consumação, o Verbo fizera-se carne, o Verbo eterno e divino do Pai Celestial Todo-Poderoso. A profecia de Isaías cumprira-se. A Virgem concebera e dera à luz um filho, cujo nome é Emmanuel, Deus conosco. Apareceu entre nós o Messias, prometido já no paraíso e por todos os povos tão ardentemente desejado. Está deitado numa manjedoura. Qual criança pobre e desamparada? Será reconhecido em tão humildes condições? A quem se revelará primeiro o Rei da Glória? Não aos grandes e soberbos da terra. Pastores, pobres e simples, são os primeiros convidados por mensageiros celestiais à manjedoura, para adorar o Menino Divino. Estejamos entre eles. Oremos Para te acolher, para preparar nossa terra, para crer em ti, nosso grande Senhor, não há nada de extraordinário a fazer. Basta ter um coração límpido e sem disfarce. Basta ter um olhar doce e sem malícia. Basta colocar nos lábios o sorriso e a alegria. Basta abrir as mãos para dar e repartir. Basta ser atencioso e fiel à tua palavra. Basta amar sem medir a ternura. Basta ouvir o teu apelo e mudar de vida, Senhor. Pode vir, Senhor. A terra e os seus habitantes, por ti, mudam as cores da vida. Amém. Continuamos unidos no amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.